Valeu mais bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E no vídeo de hoje nós vamos falar aqui da quest do NPC Tholier Que é uma quest que dependendo de quanto você avançar no jogo você vai poder perder ela E eu vou contar aqui pra vocês o momento que vocês perdem né E a parte que você tem que começar a fazer certinho dessa quest aqui Porque ela vai impactar de certa forma no finalzinho lá do game pra vocês tá Lembrando que essa quest ela tem alguns spoilers que pode ser legal Então eu vou avisar nesse momento e eu recomendo você acompanhar a quest conforme você joga qualquer coisa Pra você não ver do início ao fim talvez Porque pode acabar atrapalhando um pouquinho aí a sua experiência Mas nada muito absurdo, mas legal Então mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal e vambora pro nosso vídeo Bem, o Tholier é um NPC que a gente encontra mais ou menos ali já no segundo mapa Descendo um pouquinho ali pra leste, meio que pro sul também Você vai encontrar esse ponto aí onde tem tipo um local de Mikla né Aquelas cruzes de Mikla E aqui você vai encontrar o Tholier que ele vai falar com você né Ele vai falar como ele é burro e fraco e que a única coisa que ele é especializado é em veneno E você conversa com ele, ele vai vender alguns itens de veneno pra você né E você conversa até você terminar todas as linhas de diálogos possíveis com ele Feito isso, você vai progredir um pouquinho mais no jogo Você vai passar pelo castelo Ali você enfrentando o Mesmer você já pode avançar na quest dele Pelo menos foi onde eu avancei Talvez funcione antes, mas não tem muita diferença Bem, terminando aí você vai pra esse ponto aí no mapa Que é em frente ao castelo de Belorat O primeiro castelo Onde você tem o Muri Que é aquele NPC ali Então você meio que vai fazer um pedaço da quest do Muri também Que é bem simples Bem, ao falar com ele você vai ter uma opção desbloqueada ali Que é conversar com o Muri E ele vai falar sobre um item que é um xarope preto E ele pede pra você entregar isso para o Tholier Então você volta aí no ponto onde o Tholier está E você vai novamente conversar com ele Ele vai te dar um item chamado a mistura de Tholier Este item aqui ele fala que pode colocar até um dragão ancião pra dormir E é um item que quando você utilizar você falece imediatamente né Esse item aqui vai servir pra você pegar um espírito mais pra frente Se você quiser De uma outra parte de uma quest Então é bom ter com você aí Mas isso daí continua a quest do Tholier Depois disso né Você vai descansar na fogueira E você vai falar com ele novamente O Tholier vai falar que vai se mudar de localização E que vai pro sul E aí ele vai sumir do local que ele tá Bem, você vai encontrar ele indo bem pro sul mesmo né Você vai chegar na fissura Nesse mapa aqui que é azul com vermelho né Se você ainda não desbloqueou esse mapa Tem vídeos aqui ensinando a desbloquear né E aqui na fissura você vai entrar nessa área E você vai chegar até o final dela Lembrando Aqui é uma área que vai ter spoilers sobre uma coisa que vai acontecer Então se você quiser Limpa esse mapa primeiro né Termina ele tranquilamente Só derrotar o Borja dessa área Termina Só lembrando que pra você ir pro chefe dessa área É só você pular lá no final Você vai cair na arena dele tá Você pode invocar o Tholier no meio da luta Desse boss dessa área aqui tá Então não é necessário eu acho Pra avançar a quest Mas por via das dúvidas faça isso né Fala ali com o NPC E aí você já volta aqui tá Beleza então né Chegando no final dessa área Você vai enfrentar ali o Cavaleiro Pútrido né Que é aquele cavaleiro dentro de um cavalo Que é o Borja dessa área Derrotando Você vai ter uma entrada mais a frente Onde você vai encontrar Santrina E Tholier ali E Santrina ficou um visual tão bonitinho Eu achei Santrina tão fofinha velho Enfim né O que que acontece aqui Você pode falar com Tholier Ele vai falar que tá esperando a mensagem de Santrina E você pode falar com Santrina E beber o Nectar Toda vez que você beber o Nectar de Santrina Você vai falecer Mas você tem que fazer isso pelo menos umas 4 ou 5 vezes Vai fazendo Vai né Vai Bebe o Nectar Morre Vai Bebe o Nectar Morre E aí uma hora Santrina vai começar a falar com você Vai começar a aparecer uma mensagem de Santrina Na sua tela Conversando com o seu personagem Bem feito isso você vai falar com Santrina de novo Bebe o Nectar De falecer Conforme você vai fazendo isso Novos diálogos vão aparecendo Faça isso né Vai morrendo até Santrina repetir o diálogo que tá ali E aí você pode já falar com o Tholier Você pode optar por passar a mensagem de Miquela pra ele Só que ele não vai acreditar em você Ele meio que vai se confrontar E vai meio que falar Ah você tá de brincadeira com a minha cara meu irmão Que história é essa Confirma isso pra mim Então você vai Senta mais uma vez na bonfária Descansa Volta Fala com o Tholier de novo Ele vai falar Isso que você falou é verdade mesmo E aí você fala que é Ele vai ficar brabo com você Vai ficar com raiva de você Normal Então a próxima vez que você sentar nessa fogueira aqui novamente Você recarregar essa área O Tholier vai te invadir E você vai lutar contra ele É uma luta bem simples Bem rápida Ele vai dropar um amuleto Que é um amuleto de Santrina Que aumenta seu dano Quando você causa sono Nas proximidades Feito isso O Tholier não morreu Você só derrotou ele Você volta pra área de Santrina Ele vai estar ali no chão ainda E você fica falecendo Pra Santrina novamente Vai chegar um momento Que você vai ter uma nova mensagem dela E ela vai falar ali Que é pra você Matar Miquela E aí você fala com o Tholier de novo O ponto é você falar com ele E ele simplesmente responder Tipo Isso quer dizer que você concluiu Essa parte da quest dele Então feito isso Você concluiu basicamente A quest do Tholier até aqui Ela vai continuar mais pra frente No jogo agora Então Depois que você Queimar os spins da árvore Você vai pra Pra área final do game E aí você vai avançar Nessa área final Onde você vai chegar na arena Onde você vai enfrentar Leda E você vai saber Que a quest funcionou Ativamente Porque aqui no chão Vai ter um sinal do Tholier Pra te ajudar E vai ter de um outro NPC Que se você fizer a quest dele Também vai estar aqui Que a gente vai trazer um vídeo Que é o Ansbach E então Você falando Aí chamando o Tholier Ele vai aparecer no meio da luta E vai te auxiliar Neste combate Aqui Nesta luta Contra a Leda Feito isso Você derrotou a Leda Você vai pra parte Final do jogo Pro boss Final do game Onde você vai chegar lá E na sala Na entrada Antes do boss Vai ter um sinal do Tholier Pra te ajudar E desse outro NPC Também se você fizer a quest Por isso que eu falo Que é uma quest perdível Porque se você perder Essa quest Você não vai ter a ajuda Desse NPC aqui No boss final Você pode ter a ajuda Dele mais um NPC O que pode te auxiliar Porque o boss final É bem difícil Então é uma quest perdível E que vale muito a pena Você fazer Junto com a do Ansbach Que eu vou trazer depois E aí você pode focar o Tholier Ali né E fim de história E basicamente É isso daí Meu povo Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que eu tenha ajudado vocês Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau tchau